Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Estou aqui em São José dos Campos, aqui próximo ao Bosque dos Eucaliptos. Aqui embaixo você está vendo a Rodovia dos Tamoios, para cá sentido centro de São José dos Campos e Dutra, para lá sentido Paraibuna, e ali vai ter acesso também a Rodovia Carvalho Pinto. Aquela avenida ali, que está até um carro descendo ali agora, é a rua de acesso para quem vem de Paraibuna, tem que passar lá por trás daquelas árvores, tem uma estrada ali, aí depois tem esse acesso aqui, para vir para o lado de cá. Aí sobe esse viaduto e atravessa aqui para o lado do Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Avenida Andrômeda, Avenida Cidade Jardim, está tudo do meu lado aqui. Hoje é domingo. Tá bom pessoal, vídeozinho curto aqui, só para vocês verem aqui a estrada do, desculpe, a Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. Tchau. Tchau.